Olá, tudo bem? No programa de hoje nós vamos aprender dicas importantes de como cuidar dos pés. Eles merecem um cuidado especial, né? Afinal de contas, interfere na nossa postura e na forma de caminhar, além de nos sustentar por toda a vida. E quem vai compartilhar dicas de como tratar e principalmente como prevenir doenças nos pés é o ortopedista Guilherme Aragão Brás. Tudo bom, doutor Guilherme? Tudo bem, muito prazer, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Doutor, pra gente começar, por que é tão importante cuidar dos nossos pezinhos? Olha, o aparelho locomotor, caminhar é muito importante pra nossa saúde. O pé tem um papel importantíssimo no contato com o solo, na sustentação, ele tem várias articulações, 26 ossos, é importantíssimo. Qualquer patologia que prejudique o funcionamento dos pés vai prejudicar o nosso aparelho locomotor e isso prejudica a saúde como um todo, cardiológico, pulmonar. É porta de entrada de alguma infecção que pode ter algum acometimento, digamos assim, sistêmico. A saúde dos pés é fundamental. Tá certo. E quais são os principais sintomas de que algo não vai bem, que tem alguma doença ali nos pés? Os principais sintomas, inchaço, mudança de coloração, dor ou até mesmo falta de sensibilidade. Feridas, lesões, calos, a pessoa tem sempre que procurar pra saber se, ah, eu tô com uma lesãozinha aqui, será que é perigosa, será que não é? Traumas, entorces, diversas situações, é sempre importante procurar um especialista. Tá certo. E já que falou em dormência, algumas pessoas falam da relação dormência nos pés com alguma doença na coluna. Tem relação? Olha, tem relação. Isso é muito importante. Às vezes, por exemplo, eu, como cirurgião de tornozelo e pé, atendo um paciente que a queixa dele é uma dormência importante no pé. A gente examina ele, investiga direitinho e descobre que ele tem uma, vamos falar assim, uma hérnia de disco entre a região lombar e a região sacral na coluna e tem uma compressão do raminho, do saco dural lá do nervo ciático e tem essa, esse sintoma no pé. Entendi. Então, uma dormência no pé pode ser ou não reflexo de um problema de coluna. Essa dormência é aquela famosa câimbra que a gente fala quando, ai, meu pé dormiu e a gente não consegue nem levantar direito. Pode ser. Pode ser também, tem que ficar atenta. Tem que ficar atenta. Nossa, mas com uma certa frequência, eu imagino, ter câimbra de vez em quando é normal ou não? Não, não, de vez em quando é normal. De vez em quando pode? Mas esses que se associam mais com coluna, como da sua pergunta, podem estar relacionadas com perda de força motora, de reflexo e de sensibilidade. É bom investigar. De sensibilidade. Doutora, eu bati o meu dedinho, o que que eu faço? Olha, você bateu o seu dedo. Quais são os sinais clínicos que pode preocupar, que você pode pensar que você tem uma fratura? É dor, inchaço, vermelhidão e crepitação, o osso movimentando. Na suspeita clínica de uma fratura, que é quando o osso quebra, ou de uma luxação, que é quando o osso sai do lugar, tem que procurar um pronto-socorro para fazer um raio-x. Ah, fez um raio-x, descartou, não está quebrado, não está fora do lugar. De repente, depende do sintoma do paciente, prosseguir a investigação com uma ressonância magnética para avaliar partes moles, ligamentos, cartilagem. Agora, se bateu o dedo, fez um gelo, não inchou muito, foi só um trauma superficial, aí não tem a necessidade de procurar um especialista. Mas se tiver algum desses sinais de alerta, tem que procurar imediatamente o especialista. Tá certo. Só pra gente concluir essa questão do dedo, geralmente não dá pra engessar os dedinhos dos pés, né? Geralmente só imobiliza ali com uma talinha, uma faixa, ou em alguns casos precisa de gesso? Normalmente, na fratura dos dedos dos pés, dos artelhos, a gente faz, após redução, colocar no lugar, imobilização por esparadrapagem. Coloca gás entre os dedos, pra não ficar uma pele em contato com a pele, e um esparadrapo. O gesso mesmo a gente usa mais pra fratura do médio pé, do metatarso, né? O pé é dividido em antepé, a parte da frente, médio pé no meio e retropé. Pro antepé, normalmente os artelhos a gente faz mais esparadrapagem, é muito raro o gesso. Tá certo. Bom, eu posso falar com causa própria, viu doutor? Porque eu já quebrei o dedinho do pé e foi essa questão do esparadrapo, mas ele está ótimo, né? Tá bom, graças a Deus. Que bom que está ótimo. Tá bom, tá bom, passou. Bom, qual foi a última vez que você olhou com atenção e carinhos para os seus pés? Apesar de serem responsáveis pela sustentação do corpo e locomoção, os pés muitas vezes costumam ser deixados de lado. E como o foco do programa de hoje é cuidados com os pés e a gente fala sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar, gente, eu fui conferir os benefícios da reflexologia para a saúde dos nossos pés. A prática, inclusive, é reconhecida pelo Ministério da Saúde. Vamos conferir? Vamos ver, doutor? Vamos, vamos conferir. Então, a reflexologia, ela equilibra o organismo como um todo, né? Ela serve para qualquer disfunção de saúde e a gente trabalha os pontos através dos pés, né? A gente tem um mapa do nosso corpo todo nos pés e através de pressão nesses pontos, a gente consegue reequilibrar o organismo. Como que você sabe que uma parte do nosso corpo não está bem? É quando você faz esse movimento? Eu posso falar que é uma massagem? É uma pressão, né? É claro que no final da sessão tem uma massagem também, né? Para você esquecer tudo o que aconteceu antes, né? Mas na verdade é uma pressão. E a gente sabe onde tem problema no organismo através da dor que a pessoa sentir naquele ponto. É a intensidade da dor que vai indicar onde a pessoa tem um problema, um desequilíbrio naquele momento. Bom, gente, agora chegou aquela hora mais gostosa da entrevista. É claro que eu vou aproveitar a oportunidade, estou aqui do ladinho da Karen e vou experimentar esse processo, a reflexologia podal nos meus pezinhos. Karen, será que vai doer? Vamos ver, vai depender de você, do seu organismo. Nossa, a responsabilidade agora é minha. Bom, então vamos acompanhar aí e vamos ver como está o meu organismo. Espero que bem. A cervical alta e a cervical baixa. E agora aqui é o restante da coluna. Tem uma dorzinha mais esforçada. Aqui, né? Aham. Aqui é comecinho da toráxica, mais ou menos na direção dos braços. Geralmente a pessoa sente aqui porque é por causa da ergonomia, né? De usar muito o computador. Vesícola. E aqui é uma alça do intestino. Que continua aqui nesse pé. Então, na reflexologia, a gente busca que o organismo faça uma autorregulagem, né? Sozinho. Usando os seus recursos físicos e emocionais. Que o nosso organismo, ele tem essa capacidade. Ele próprio produz várias substâncias. Inclusive a dopamina, né? Que é um analgésico. Eu vou trabalhar mais pontinhos pra relaxamento. Sessão concluída. Karen do céu! Gente, olha, realmente, ela falou assim, no final você vai esquecer todas as dores que você sentiu no começo. Mas eu confesso que foram dores bem doloridas. Por que que eu senti essas dores? É onde você tá com uma fragilidade, né? Onde você tem tido algum problema ultimamente. E aí, depois dos pontos doloridos, vem a parte mais gostosa. A massagem, né? O laser. E, olha, eu confesso pra vocês que eu estou renovada. Gente do céu, que delícia. Vale a pena. Então, agora eu vou voltar pro estúdio, continuar a entrevista, mas ou deitar aqui na maca e tirar uma soneca. Porque eu estou muito relaxada. Muito obrigada, Karen. Eu que agradeço. O prazer foi meu. Espero receber ela mais vezes. Opa! Com certeza. A experiência foi ótima e eu vou voltar sim. Muito obrigada, Karen, pelo carinho que você recebeu a nossa equipe. Como eu comentei, gente, dói um pouquinho. Mas depois passa e o alívio, ai, é restaurador. Doutora, a gente sempre fala que prevenir é melhor do que remediar, né? Do que tratar. Salto alto. É um medo, um dos principais medos, mas também uma das principais coisas que as mulheres mais gostam de usar. A mulherada gosta. Prejudica o pezinho. Olha, prejudica. Na marcha normal, a pessoa com salto alto, ela vai andar totalmente na ponta do pé. Pessoas que têm patologia no antepé, por exemplo, o famoso joanete, o salto alto vai agravar. Ele não vai causar, mas ele vai agravar. Pessoa que tem deformidade nos dedos, o salto alto vai agravar. E a locomoção adequada com o salto alto fica prejudicada, fica sempre pisando com a parte da frente do pé. Então, assim, se o salto for pouco alto, não prejudica muito, mas o salto muito alto prejudica, assim como o salto alto associado ao bico fino, que aí prejudica mais ainda. Nossa, Deus! Os pés são formados por ossos, articulações, músculos, tendões e ligamentos. E na volta do intervalo, a gente vai entender por que é importante cuidar de cada uma dessas partes. E fica por aí também, pra você acompanhar mais dicas sobre cuidados com os pés, com a repórter Tati Vilela. Tati, o que você tem aí pra gente? Isso mesmo, Gi, como é importante cuidar dos pés. A saúde dos pés pode interferir no corpo todo, você imagina isso. E eu já estou aqui com a especialista no assunto pra conversar com a gente daqui a pouquinho, a Jéssica Mota, que é personal neio. Vai nos ajudar muito aqui, vai trazer muitas dicas, inclusive, ela trouxe uma receitinha de escalda-pés, Gi. Imagina isso! É daqui a pouco, depois do intervalo. Estamos de volta no programa de hoje, o ortopedista Guilherme Aragão Brás traz dicas importantes de como cuidar bem dos nossos pés. E toda semana a gente deixa no Instagram da TV Câmara uma caixinha de perguntas com o tema da gravação. E você também pode interagir com a gente, encaminhando suas dúvidas e sugestões de especialistas que você quer acompanhar aqui, no De Bem Com Você. Já segue a gente? Se não, basta mirar a câmera do seu celular pra esse QR Code que está aparecendo aqui no cantinho da sua TV. Doutor Guilherme, antes do intervalo, nós ficamos de esclarecer para os telespectadores como que funciona o nosso... O que tem nos nossos pés, né? O senhor trouxe aqui alguns modelos anatômicos, né? Vamos mostrar ali, a gente consegue ver, por favor, doutor. Esse aqui é um modelo anatômico de ossos. Tá. É, nesses outros modelos, a gente consegue ver ossos, tendões, músculos, cartilagem, ligamentos. Isso, tem um modelo de um pé plano. Sim, isso que eu ia perguntar. São três tipos de pés. Esse é o plano? Esse é o pé plano, que é o famoso pé chato, né? O povão chama de pé chato, pé de mata borrão. Ele fica bem encostadinho no solo. Que tem uma diminuição do arco medial, né? Encostadinho no solo. Esse é o pé neutro, que é o pé normal. E este é o pé cavo, com o aumento do arco, digamos assim, o aumento dessa covinha do pé, na parte medial do pé, que está muito relacionado com uma pisada mais supinada, que sobrecarrega mais a parte de fora do pé. Doutor, e existe um calçado específico para cada formato desses pés? Olha, por exemplo, todos os pés, você precisa de usar um calçado confortável, com amortecimento no retropé, do tamanho certo para o seu pé. O calçado não pode comprimir muito o antepé, que é a parte da frente do pé. Falando especificamente do pé plano, o pé chato, precisa de ter uma elevação no arco e um amortecimento muito bom na região do retropé. Falando mais especificamente do pé cavo, o calçado precisa de proteger bastante, ter bastante estabilidade, proteger contra torções e também sustentar o arco. Existe calçado especial também, quem tem patologia no tornozelo, como esporão de calcânio, deve evitar de toda forma usar rasteirinho, tem que usar o calçado com um pequeno salto para relaxar essa face a plantar. Quem tem patologia na parte da frente do pé, como o Joanete, deve evitar usar o salto muito alto, porque o peso do corpo fica todo projetado para a parte da frente do pé. Então, assim, tem o calçado apropriado para a maioria das pessoas e o calçado personalizado para cada tipo de pisada. Lembrando que, às vezes, na loja de calçado, tem um calçado para pisada pronada. É sempre bom consultar o seu médico antes, porque, às vezes, um pé é mais pronado que o outro e o calçado é muito pronado para os dois. Então, é sempre bom consultar o seu médico. Então, se o telespectador não sabe qual é o formato do pé, ele pode procurar um ortopedista, que existe um teste ali que vocês fazem, que dá para apontar certinho. E os pés das crianças? Eu imagino que ainda estão em formação. Os cuidados que os pais devem ter, por exemplo, evitar salto. A gente vê, às vezes, crianças pequenas, de três aninhos, com aqueles saltinhos. É perigoso, doutor? É perigoso. E, assim, as crianças... O pezinho ainda está em formação. É uma queixa muito comum no consultório. A criança que tem o pezinho chato mesmo, o pezinho plano, pode ser, assim, que a criança, quando está de pé na posição ortostática, que, pela fragilidade ligamentar, que seja um pé plano flexível. Mas é bom levar no médico, ele pode estar relacionado a alguma doença, ele pode ter nascido com algum ossinho mal formado, algum ossinho torto. A criança pode... É muito comum ter criança que anda na ponta do pé, aquela famosa marcha em equino, que é até muito comum, assim, não é exclusivo, mas é comum em criança com autismo, déficit de atenção. Mas não é exclusivo, não é porque a criança anda na ponta do pé que a criança tem déficit de atenção. É muito importante o pai observar, tanto a pisada da criança, quanto na suspeita das famosas dores de crescimento da criança, e levar no ortopedista para a gente fazer uma avaliação. Tá certo, é sempre bom ficar atentos. Cuidados com os pés envolve, é claro, cuidados com as unhas dos pés. E a repórter Tati Vilela está ao vivo, nesse momento, com a manicure Jéssica, para explicar um pouquinho sobre esses cuidados. Tudo bem, Tati? Tudo bem, Gi, é isso mesmo. A Jéssica Mota, que é personal nails, se identifica mais com esse termo, além de ser manicure, e ela vai explicar para a gente por quê, não é isso, Jéssica? Porque cada pé, cada unha é diferente uma da outra, então o termo é muito genérico, manicure, pedicure, então a personal nail, ela personaliza de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu tipo de unha. Perfeito. E como então, quem tem problema com unha encravada, tenho certeza que muita gente que está assistindo tem esse problema, ou já teve, fazer isso em casa, desencravar a unha em casa, jamais, Jéssica? Não, jamais. É sempre importante procurar um profissional especializado nisso, porque se você tenta desencravar ou cutuca, geralmente não é o que a gente tira, é o que fica na unha que acaba inflamando. Então isso pode trazer inúmeros problemas. E além desse problema, qual que é o outro problema que mais acontece, que a gente tem que tomar cuidado em relação às unhas e em relação aos pés? Geralmente micose e fungo, então acho que um dos principais cuidados que a gente tem que ter é em relação a secar a unha, esfoliação, manter sempre hidratado a pele dos pés. E acho que basicamente é isso. Alguma recomendação, Jéssica, em relação à dor muscular, em relação a relaxamento? Quem usa muito salto o dia inteiro, né? Chega em casa com muita dor nos pés, o que fazer? A gente tem um procedimento que se chama escaldapés e é um procedimento que auxilia nas terminações nervosas do pé, que auxilia no inchaço, nas dores musculares. Então é importante você deixar o seu pé de molhinha ali na água morna com sais, água, sal grosso, que vai te ajudar a poder dar uma relaxada. É importante o sal grosso porque ele proporciona aquela massagenzinha na hora também. A Jéssica trouxe, inclusive, Gigi, aqui uma misturinha que ela consegue com as amigas dela, que aqui tem, então, sal grosso, aqui tem algumas ervas e cada uma tem uma função específica. Além disso, tem mais alguma coisa aqui nessa misturinha, Jéssica? É, tem sabonete, soap, que é pra poder hidratar o pé. E basicamente o objetivo, então, tem vários objetivos, porque são várias terminações nervosas que a gente tem nos pés, não é isso? Sim, são mais de 70 mil terminações nervosas ligadas ao nosso organismo. Então, ela, além de proporcionar o relaxamento, ela vai trazer o equilíbrio emocional, vai ajudar nas dores musculares, nas dores em algum ponto específico do corpo. Perfeito. Então, vai ser daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente vai estar abordando mais especificamente e eu vou estar aqui, servindo aqui de modelo aqui dos pés pra poder passar por essa experiência maravilhosa. A Jéssica trouxe essa receitinha, então, de escalda-pés. Espero que você tenha anotado. Fica a dica. Sal grosso, água morna. Daqui a pouco vão ter mais informações, então. Tá bom, Gigi? Muito obrigada, Tati e Jéssica. Que missão difícil, hein, Tati? Vai servir de modelo pro escalda-pés. Bom, e daqui a pouco a gente volta com outras dicas de cuidados para os pés. Joanete, calos, esforão do calcanhar e tendinite de Aquiles são algumas das doenças que podem afetar a saúde dos nossos pés. Depois do intervalo, o doutor Guilherme vai explicar como tratar e, principalmente, como prevenir essas doenças. A gente volta? Já, já. Fica aí. Estamos de volta com o ortopedista Guilherme Aragão Brás. Você já parou pra pensar que tão importante quanto se preocupar com a estética do seu rosto e cabelo é ter cuidados com os pés? Isso porque eles são essenciais para todas as nossas atividades do dia a dia. Nos mantém em pé e proporciona um equilíbrio natural. Doutor, a gente ficou de comentar sobre algumas doenças, né? Joanete, tem uma imagem aqui. Olha lá, deve incomodar bastante, né? Olha, incomoda, dói bastante e não é um problema apenas estético. É um problema do aparelho locomotor progressivo. É conhecido, Joanete, como alux valgo, porque esse osso que é o alux sofre um desvio para valgo e o primeiro metatars para varo. Ele tem uma causa muito forte ligada à hereditariedade. É muito mais frequente, algumas literaturas falam 9 para 1 em mulheres, até mesmo por causa do calçado, da indústria do calçado para o sexo feminino, que é um calçado mais apertado na frente, com salto mais alto. E esses fatores, esses dois, não dá para mudar a hereditariedade e o sexo feminino. Porém, para você que tem Joanete, você pode prevenir com calçado apropriado, palmilha. O tratamento corretivo, normalmente é o tratamento cirúrgico, né? Que é um tratamento que antigamente falava, vai operar Joanete, volta. Hoje em dia as cirurgias são modernas, eficientes, são feitas osteotomias corretivas por diversas técnicas abertas, percutâneas. Mas o índice de recidiva é muito baixo. Tá certo. E existe também, para quem não pode operar, o tratamento conservador. Tá certo. Doutor, uma outra doença também muito comum, olha lá, esporão no calcanhar. Deve ser uma das grandes queixas lá no consultório. Uma das grandes queixas é o esporão no calcanhar, né? Que é assim, essa dor na região do retropé do tornozelo, a faceíte plantar está muito relacionada ao esporão de calcânio. Faceíte plantar é a inflamação da fáscia plantar, da aponeurose plantar. O esporão de calcânio, ele cresce em reacionar a uma inflamação crônica. Tem mais uma outra imagem ali, quer ver? O esporão, olha lá, tá vendo? O esporão, que é esse entesófito, essa calcificação, ele cresce em reação à inflamação crônica dos tendões flexores e da facea plantar. Ele é conhecido popularmente como sinônimo de faceíte plantar, embora não seja exatamente assim. Entendi, doutor. E agora, a tendinite de Aquiles, também é uma doença que afeta bastante a saúde dos pés, né? Afeta bastante. Como prevenir a tendinite de Aquiles? Olha, calçado apropriado, que não faz compressão na região do tendão de Aquiles, cuidado com o peso do corpo, fortalecimento muscular. O tendão de Aquiles é um tendão muito importante, né? O tendão transmite a contratura do músculo para o osso, para que ocorra o movimento. O tendão de Aquiles é o maior tendão do corpo humano, com 15 centímetros. Tem que cuidar bastante para não ter esse tipo de lesão. Tá certo. Bom, doutor, e não dá para falar sobre cuidados com os pés e esquecer do tornozelo. Entorce de tornozelo, torção de tornozelo, também eu imagino que deve levar alguns pacientes aí para o seu consultório. Sim. Quando uma pessoa torce o tornozelo, o primeiro atendimento dela, emergencial, é para descartar uma fratura, uma luxação. Porém, tem que ter um cuidado especial, porque mesmo com o raio-x normal, sem fratura, se a pessoa tiver uma lesão de ligamento, que o pé incha, dá aquela instabilidade, é algo visto no ultrassom, numa ressonância, a pessoa tem que tratar para não ter episódio de entorce, de repetição e lesões de cartilagem. É que existe esse mito, né? Torceu o tornozelo uma vez, vai torcer sempre. É mito? Na verdade, assim, se torceu uma vez e não fez o tratamento adequado dos ligamentos, se torna realidade. Mas se a pessoa torceu e fizer um tratamento apropriado, aí realmente é mito que vai torcer sempre. Entendi. E ele pode calcificar mesmo ali e o tornozelo ficar sem movimento? É possível acontecer isso? Pode, você pode secundário à torção, machucar a cartilagem, desenvolver uma artrose, né? Que é na articulação, onde realiza o movimento. Pode desenvolver uma lesão degenerativa articular e rigidez de movimento secundariamente a uma entorce, sim. Tá certo. E os principais fortalecimentos depois dessa entorce? Procura uma academia, fisioterapia, como tratar? Geralmente atletas, né? Amadores, eu imagino, muitos devem aparecer lá com esse entorce, mas os profissionais também. Depois que tratou a entorce, o que é importante fazer como preventivo e para continuar o tratamento? Vamos dizer que a pessoa já passou por uma avaliação médica, já fez a sessão apropriada de fisioterapia com o profissional fisioterapeuta. A prevenção está sempre fortalecendo a musculatura, alongando, cuidando do peso corporal, calçado adequado. Ótimo. Ajuda bastante. Ajuda bastante. O tornozelo agradece. Gente, a repórter Tati Vilela está de volta com a gente agora, lá com a Jéssica. Eu imagino que elas estão com dicas super legais, né? De como cuidar bem aí dos nossos pés, inclusive com receitinha para a gente fazer em casa. Tati, conta essa receita aí, explica para a gente de novo, porque eu vou anotar tudo aqui, hein? E o doutor também, né doutor? Vou anotar. Olha lá, estamos com a caneta, ó, deixa eu pegar aqui, gente, para provar que é certo, estou com a caneta nas mãos, pode mandar a dica. Isso mesmo, essa receita é para mulheres e homens, com certeza, para todo mundo que quer cuidar dos pés, receber esse relaxamento, quem não gosta, né? E que trabalho difícil que eu estou aqui hoje, né Gi? Olha isso, a Jéssica vai iniciar agora o processo do escaldapés. Então vamos iniciar, Jéssica? Como é que começa, então? Aqui nós colocamos um pouquinho de água morna, né? Ela deve estar em uma temperatura de 36 a 40 graus, para não poder queimar aquela temperatura do chuveiro, né? Você pode colocar no mais quentinho lá e encher a sua bacia. Vamos testar? Aí eu vou colocar o seu pezinho agora. Aqui eu vou colocar umas bolinhas de gude, porque ela vai ajudar na fricção dos pontos, das terminações nervosas dos pés. Então é o que vai promover um relaxamento mais eficaz. E a temperatura está bem agradável mesmo, está uma delícia, bem quentinha, parecendo com água do chuveiro mesmo. Aqui a gente vai colocar o escaldapé, as ervas, né? Esse daqui já está pronto, já vem pronto da fabriquinha das minhas amigas. Mas você pode usar sal grosso, pode usar sachezinhos de camomila, de capimcento, erva cedreira, erva doce. Enfim, de acordo com a sua necessidade. Cada um tem um objetivo, né? Então vamos reforçar quais são os benefícios do escaldapés? Bom, os benefícios são o equilíbrio mental, emocional, trazer relaxamento, ajudar nas dores articulares, nas dores corporais. É mesmo, Jéssica? E agora a gente fica com os pés assim, se mexendo? Como é que é? Isso, você pode fazer um movimento para sentir as bolinhas embaixo e ficar de 10 a 15 minutinhos fazendo essa... na paz aí. Tá certo. O escaldapés pode ser feito então todos os dias, não tem contraindicação, é isso? Ah, tem contraindicações para pessoas que são hipertências, gestantes e até com câncer no estado de metástase, porque ela ativa a circulação do organismo, então isso não pode ser tão benéfico para essas pessoas com essas condições. Tá vendo, Gi? Ativa a circulação, tem muitos benefícios, né? Centenas, dezenas, centenas mesmo de benefícios. Você já faz, Gi, o escaldapés? Já aderiu a essa dica? Fica a dica para todos então aí em casa, tá bom? Tá uma delícia aqui. Tati, que delícia. Olha, eu costumo fazer em casa, mas agora já anotei aqui, ó, sal grosso, camomila, enfim, a caneta serviu. Muito obrigada, Tati, muito obrigada, Jéssica. E com certeza hoje à noite os meus pezinhos vão passar aí porque, olha, que delícia, hein, Tati? Missão difícil essa sua hoje, hein? Que reportagem especial. Muito obrigada, foi ótimo contar com você. Doutor Guilherme, muito obrigada pela participação, foi ótimo, esclareceu aí bastante as dúvidas dos telespectadores. Eu que agradeço o convite. Volte mais vezes. Voltarei. Muito obrigada. Bom, gente, o De Bem Com Você de hoje fica por aqui, eu encontro você no próximo programa. Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais. Até a próxima! Acompanhe a gente por meio das nossas redes sociais.